Olá! O Dr. Bar, criador do Sistema de Bar, dizia que a flor que a gente precisa nasce no nosso quintal e ele construiu o Sistema de Bar com as flores do seu quintal, o País de Galhos. Mas por que tanta diversidade de sistemas florais? Eu sou Vera Gondim e hoje eu estou aqui para responder essa pergunta para você. O Dr. Bar também dizia que o sistema dele teria impacto, iria causar um impacto no mundo por 50 anos. E realmente o Sistema Bar foi, o final da criação do Sistema Bar foi em 1936. Exatamente em 1986 surgiram no mundo mais dois sistemas, o Sistema do Alasca e o Sistema Bush australiano. Mas por que tanta diversidade de sistemas? Antigamente pensava-se que as flores que estavam mais perto de nós, na nossa terra, no nosso quintal, seriam as nossas flores, as flores que teriam uma melhor sintonia conosco. Mas com essa intercomunicação que existe no mundo, nós vivemos uma verdadeira aldeia global e nós temos todas as informações em tempo real. Então nós habitamos todos um só quintal. E cada sistema floral tem a sua particularidade especial. Você pode ter a mesma flor em vários sistemas diferentes e ela trabalhar com particularidades diferentes em função do hábitat em que ela vive, da quantidade de sol que ela recebe, da qualidade do solo, das características daquele hábitat. Tudo isso fica impresso na energia da flor. Eu vou dar o exemplo da Sunflower. Nós encontramos a flor do girassol no Sistema do Alasca, no Sistema da Califórnia e no Sistema de Minas, a Eliantos. Agora, cada uma dessas essências tem a sua particularidade. No Sistema do Alasca, por exemplo, as flores não recebem sol o ano inteiro. Existe um período de mais ou menos três meses no Alasca em que cedo ainda no dia já é noite. Então as plantas têm ciclos de crescimento diferenciados. Elas muitas vezes têm que cumprir o seu ciclo de nascer, crescer, reproduzir e morrer num período muito menor de tempo. Então isso implica uma certa aceleração. A flor do Alasca não tem a mesma intensidade de sol que a flor da Califórnia e que a flor do Brasil. Um país tropical tem mais sol. A Califórnia também tem bem mais sol do que recebe a flor do Alasca. Então são ciclos diferentes, são modos de crescimento diferentes. Essa diferença de mudança climática que existe no Alasca leva a transformações. São essências muito boas para mudanças, para transformações que catalisam mudanças. Porque o período de crescimento da planta está sujeito a uma série de intempéries que em outros países isso não acontece. Então isso dá uma característica muito especial a cada flor de cada local. Todas essas características de crescimento estão impregnadas na energia da flor. No deserto do Arizona acontece situação semelhante. A amplitude, a variação térmica é muito grande do dia para a noite. No dia as flores podem precisar suportar, as plantas de maneira geral, os cactos, vão precisar suportar temperaturas muitas vezes acima de 50 graus centígrados. E à noite essa temperatura pode cair abaixo de zero. Muitas flores do deserto do Arizona acabam florindo à noite. Porque durante o dia elas não suportariam a intensidade do sol e do calor. Isso traz uma característica mais lunar para aquela flor, mais nutridora. São essências altamente nutridoras. E tudo isso acaba se revelando na essência floral. A Austrália, por exemplo, é uma nação de um crescimento muito rápido, muito acelerado. As suas essências, as essências das suas flores têm uma força de ação e uma rapidez de ação muito grandes, graças a essas características. Então, cada sistema floral, eu sou uma terapeuta que trabalha com muitos sistemas florais. E cada um tem sua aplicação prática, cada um tem sua razão de ser. Cada flor de cada sistema é única e importante. Por isso existe uma diversidade imensa de sistemas no mundo. E o Brasil é um país que talvez seja o que tem uma maior diversidade de sistemas florais. Dizem que é real o fato de que a Austrália e o Brasil, que já fizeram parte de uma mesma plataforma continental na formação do planeta, são as duas nações que têm o maior número de plantas floridas do mundo. Talvez por isso o Brasil tenha tantos sistemas maravilhosos, com tantas diversidades climáticas e características diferentes do nosso território, que é muito amplo, com várias regiões, com características diferentes e com tantas flores. Então, nós precisamos honrar cada uma dessas flores, de cada um desses sistemas, porque elas são únicas e insubstituíveis. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, aproveita para se inscrever no canal, aperta o sininho para você ser avisado das novidades que a gente está trazendo toda semana. E na próxima semana, sempre nas quintas-feiras, às 18 horas, nós estaremos juntos novamente com mais uma dica para você. Até lá!